O seu elogio Quais são as redes sociais que você usa? Eu uso muito Instagram e TikTok Eu vejo primeiramente Instagram E cara, assim, não dá pra você Eu vejo aqueles dias que eu falo assim Cara, como é que alguém odeia essa mulher? Muito bom, muito bom Não, acho que sempre tem, né? Mas não é, Sandrão? Agora que tu tá participando também Falar da Fê É bem difícil É bem fácil, mas bem difícil É, então, eu tenho a sensação que Assim Você embarcou Na Boa imagem da Fernanda ali E virou um cara querido Agora ninguém mais vai tomar no puro Mas não, mas ele sempre foi Caramba, tipo, é essa pessoa aqui Que tava lá expulsando É diferente É diferente O Daronco também é uma figura É uma figura É uma figura É uma figura É um cara homem, cara Um cara bacana, sabe? O cara, eu adoro ele, cara Apesar de dar as críticas ao trabalho da Central Eu super me Me enxergo Tirando pela parte física, né? É Mas o Daronco Ele falou pra gente Que ele usa a camisa menor É Pra poder ficar socado Pra dar medo E tanto é que o Daronco Foi só ele, né? Na mesa Aqui é que eu vi os dois Mas assim No caso No caso da Fê, cara É impressionante Mas tu não acha que ela é a mais querida do Brasil? Mas sem dúvida Ai, obrigada, gente Eu acho que, bom A Fê tem uma qualidade Conseguiu feito, então, né? De não ser xingada Que na verdade, cara É algo que é inato, né? Que você não consegue aprender Que é o carisma Sim Esse é o primeiro ponto Que Ou você tem ou você não tem Não tem como você ser Eu quero ser carismático Vou aprender a ser carismático Não é assim Você Ou tem ou não tem A Fê nasceu com essa parada São poucas pessoas que tem isso E a Fê é uma dela Eu falo pra Fê, cara E eu convivo com ela Então assim Coitado Eu falo pra ela O meu sonho É ter tipo um Big Brother 24 horas Pra que o mundo te conheça Porque ela é muito mais da zoeira Do que você vê É inacreditável Ela não tem Assim, a bola não pode pingar Um segundinho fora da grama Que ela chuta, velho Então assim, ela tem Eu sou ruim, né E olha que eu sou ruim Ela tem trocadilho pra tudo Ela tem piada pra tudo Ela tem tirada pra tudo Seria muito legal Ter alguém vendo isso o tempo todo Como eu vejo Só tem um problema Que tem, às vezes Eu não consigo levar a sério as coisas Então às vezes é um assunto sério Hoje a minha cabeça já tá pensando em merda O tempo inteiro Merda, merda, merda É Eu falo, segundo dia Você vai ser cancelado Porque tá porra Porque ela não tem limite Ela não tem limite Meu Deus A zoeira dela não tem limite Mas eu acho, pô Isso é fantástico Você conviver com a pessoa assim, né Porque te transforma E as vezes Se придумar Eu vou te perceber Eu vou te dizer